Como vocês sabem, eu e o Macarrão resolvemos montar uma gangue inspirados no filme A Laranja Mecânica pra espalhar a revolta e a intolerância. Não, não tem nada a ver com o Bolsominion, falou? Nós chamamos o Bixiga pra entrar pra gangue também, mas quando ele vestiu aquela roupa branca com o chapeuzinho, ele ficou parecendo, sabe aquele saleiro tipo ovinho, tá ligado? Ficou uma b***a. Aí a gente falou pra ele que tinha mudado de ideia e tal, e que era pra ele não encher o saco. Antes de começar a nossa noite de terror e revolta, nós bebemos nossa bebida secreta, que é pra já ir entrando no clima. Pô, Coca-Cola sem gás, velho? Faz cinco dias que aquela latinha tá na geladeira. É pra deixar a gente mal-humorado. Outra coisa que a gente faz pra ficar no clima da revolta é nos obrigar a assistir cenas bizarras e insanas, próprias pra atormentar as mentes. Alegria, alegria, meu! Tá louco, bicho! Tá pegando feio! Como é que apaga nisso? Enfia essa p*** no seu... Mas pra dar o toque final e nos deixar completamente revoltado e p*** mesmo, é só dar uma passadinha de olho nas manchetes políticas do jornal. O quê? O presidente escolheu os caras que estão sendo investigados pra comandar a investigação sobre eles mesmos? A p*** que pariu, cara! Vamos quebrar tudo!